Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Tracker 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Tracker 2019 chega nas versões LT, Premier e Midnight. E pode ser comprado nas cores Vermelho Glory, Branco Summit, Preto Ouro Negro, Cinza Grafite ou Prata. O Chevrolet Tracker 2019 chega com motor 1.4 com 153 cavalos de potência com etanol e 150 com gasolina. Tem 24,5 kgfm de torque com etanol e 24 com gasolina. Faz em média 7,3 km por litro na cidade com etanol e 8,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,6 km por litro na cidade e 11,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 198 km por hora. As medidas do Chevrolet Tracker 2019 são Cumprimento 4,25 metros Entre eixos 2,55 metros Altura 1,67 metros Largura 1,77 metros Tem um tanque de combustível para 53 litros E a capacidade do porta-malas é de 306 litros Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Direção elétrica progressiva Transmissão automática de 6 velocidades Rodas podem ser de 16 ou 18 polegadas Os principais itens de série do Chevrolet Tracker 2019 versão Midnight são Airbag duplo Alarme antifurto Alerta de movimentação traseira Alerta de ponto cego Aviso sonoro do cinto de segurança Barra de proteção nas portas Backlight Cinto de segurança dianteiros com pé-tercionadores e ajuste de altura Cinto de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos Controle de tração e estabilidade Faróis de neblina Faróis dianteiros tipo projetor Lanterna de neblina Luz de condução diurna Luz de posição em LED Protetor de cárter Regulador de altura dos faróis Isofix Freios ABS e EBD Sistema de imobilização do motor Trava de segurança nas portas traseiras Alavanca de freio de mão com detalhe cromado Espelho de transor externo elétrico com luz indicadora de direção integrada e na cor do veículo Grade dianteira integrada ao para-choque com detalhes cromados Lanternas em LED Maçanetas externas na cor do veículo Maçanetas internas cromadas Raque de teto Abertura da tampa de combustível com assinamento conjunto com a trava das portas Alça dianteira no teto do lado do passageiro Alça traseira no teto com porta cabide Alerta sonoro para faróis ligados Ar-condicionados Sistema de partida em aclive Câmera de ré Chave eletrônica Cobertura do porta-malas Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade Computador de bordo Console central com quatro porta-copos Controle de velocidade de cruzeiro Descansa braço para motorista e passageiro Desembaçador elétrico do vidro traseiro Abertura das portas e alarme antifurto através do sensor de aproximação na chave Indicador de temperatura externa Luz de cortesia no porta-malas Partidas sem chave Porta-objetos embaixo do banco do passageiro Porta-óculos no console de teto Porta-revista na parte traseira do encosto dos bancos do motorista e passageiro Sensor de estacionamento traseiro Sistema start-stop Sombreira motorista e passageiro com espelho E iluminação Tapetes em carpete Teto solar elétrico Tomada de 12 volts Trava elétrica das portas com acionamento na chave Vidros elétricos com função um toque e antesmagamento Volante com revestimento prêmio Bancos com revestimento prêmio Banco traseiro bipartido e rebatível Banco do motorista com regulagem lombar elétrico Banco do motorista com regulagem de altura e distância Encoço cabeça para todos os ocupantes Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas Integrada com smartphone através do Android Auto Ape CarPlayer Rádio AM e FM Entrada USB Conexão Bluetooth para celular e configuração do veículo Antena no teto Controle de rádio celular no volante Seis alto-falantes com Twitter E acabamento interno em preto Jet Black O Chevrolet Tracker LT 2019 Sai a partir de R$ 92.190 Já a versão Tracker Premier Sai a partir de R$ 103.690 A versão Midnight Sai a partir de R$ 105.690 Então é isso aí pessoal Eu quero ouvir a sua opinião A respeito do Chevrolet Tracker 2019 A sua opinião É muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Chevrolet Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em meu canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? A gente vai estar falando Sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão